Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Estamos aqui de novo e olha só como que está elegante esse professor. É isso aí. O tema de hoje, vamos dançar e conhecer os estilos de dança. A dança é extremamente divertida e empolgante. Todos vamos dançar, até aqueles que não são tão bons. A dança evoluiu muito nessas décadas e muitos estilos vêm aprimorando e se destacando pelo mundo todo. Vamos falar um pouquinho de uns estilos de ritmos brasileiros? Axé, frevo, catira, maracatu, samba, baião, forró, chachado, além das danças folclóricas brasileiras. E também vamos falar um pouquinho e entrar nos outros estilos, tipo country, balé clássico, jazz, danças urbanas, zuki, flamenco, foxtrot, funk, salsa, lindihope, drive, valsa, bolero, mambo. É isso aí. Falando em estilos, que tal a gente dançar tango hoje e aprendermos um pouquinho? Vamos embarcar para Buenos Aires, meu querido. Venha comigo. Vamos para a prática? Então é isso aí. Hoje vai ser tango. Ótimo. Então já colocou aquela roupa confortável para vocês? Eu estou aqui, ó, bem elegante. Então é isso aí. Vem comigo. Primeiro movimento. A gente vai fazer uma bolinha lateral. Com essa perna, a gente vai deixar sem peso uma perna e vai fazer uma bolinha lateral e fechar. Mais uma vez. Vou fazer uma bolinha lateral e fechar. O que é importante nesse movimento? Eu faço uma pequena flexão dos meus dois joelhos, ok? Vamos lá. Flexionei o joelho. Ok. E agora eu vou fazer uma flexão mantendo a extensão da ponta do pé à frente e vou fazer uma bolinha lateral e trazer do lado do meu pé, ok? Então a gente vai lá. Para frente, para o lado, para trás e fechou. Mesma coisa com a outra perna. Para frente, para o lado, para trás e fechou. Mais uma vez essa perna. Para frente, para o lado, para trás e fechou. É muito importante antes que a gente faça esse exercício, esse movimento, a gente divide o peso, certo? Na nossa primeira aula lá do primeiro quadro lá atrás, a gente conversou sobre essa transferência de peso. Se você perdeu, vai lá, busca em toda a nossa playlist da Moji Play que você vai encontrar todos os nossos quadros, ok? Bora lá então. Primeiro movimento. Faz uma bolinha lateral e fecha. Faz uma bolinha lateral e fecha. Ótimo! Então esse é o nosso primeiro movimento. Vamos para o segundo movimento. Segundo movimento a gente vai fazer o movimento de abre e fecha. que é o movimento de abrir e fechar. Abrir e fechar. Abrir e fechar. Abrir e fechar. Um detalhe importante que vocês devem observar os meus pés. Eu sempre estou tendo contato com a ponta do meu dedão, com a ponta do meu calçado no chão. Eu deslizo e fecho. Desliza e fecha. 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 Vamos juntar o primeiro com o segundo movimento? Primeiro movimento, faz uma bolinha lateral, faz a outra bolinha com a outra perna, desliza para o lado e fecha, desliza para o outro e fecha, desliza para o lado e fecha, desliza para o outro e fecha, ok? Então, o primeiro movimento é uma bolinha, segundo, outra bolinha, segundo movimento, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, ok? Então, é isso aí. Vamos para o nosso terceiro movimento. Terceiro movimento, a gente vai pisar à frente e a gente vai dar um voleio, a gente vai dar uma batida na perna, olha que lindo, a gente vai afastar e a outra perna a gente vai e bater e voltar. Mais uma vez, de novo, a gente vai afastar para o lado, vou transferir o peso, deixo o peso em cima dessa perna, a outra perna vai trazer e eu vou bater lá atrás e voltar. E a outra perna vem, isso, e foi, e bateu, e de novo, e bateu, e voltou. Certinho? Legal? Vamos fazer o um, o dois e o três? Então, vem comigo. Primeiro movimento, bolinha, a outra perna, bolinha, segundo movimento, lado, 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 lado. Terceiro movimento, pisa, bate, pisa, bate, pisa, bate, pisa, bate, pisou, fechou. Sempre a gente vai terminar, depois que eu bater com essa perna, eu vou pisar, juntar os pés para recomeçar tudo de novo. Legal? Bora com a música? Então, vem comigo! Chegou! E foi! Chegou! 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 Ok? Vamos agora juntos, hein? Sete, a bolinha. Faz a bolinha, flexiona o joelho. Isso. A outra, a bolinha. Movimentação lateral. Isso, para o outro lado. De novo. Mais uma vez. Terceiro movimento. Vai, bateu. Vai, bateu. Vai, bateu. Vai, bateu. Pisou e juntou. Respira, começou. Oi, pum. A outra. Segunda. Terceiro movimento. Bateu. Isso, bateu. Isso, bateu. E bateu. Pisou. Juntou. Sete e oito. Bolinha. Contrabe o abdômen, postura reta. Lado. Ótimo. Vamos entrar para o terceiro movimento. Muito bom. É isso aí, pessoal. Olha que bacana. Quando vocês resolverem ir viajar e for pensar onde eu quero ser o meu trajeto de viagem. Escolha Buenos Aires, lindo, maravilhoso. Vale muito a pena. Muito obrigado de vocês estarem aqui comigo. Hoje nós fizemos tango, movimentação, caribe, ritmo, latino, argentina. Muito obrigado. Sou André Sastre. Mexa-se com André Sastre. Até mais. Beijo. Você assistiu? Mexa-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville.